Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do blog e hoje a gente vai falar sobre a SINAP, tudo sobre a SINAP. Para quem não sabe, a SINAP é uma base de dados da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica que usa ela, desenvolve ela com outras pesquisas e ela é muito, muito utilizada para fazer orçamentos, financiamentos, tudo que envolve a Caixa é obrigatório você utilizar a SINAP, entre outras citações, até utilizam também a base da SINAP. Então ela é muito bacana, é muito legal de utilizar ela. A gente que não tinha muita experiência com ela e a gente foi aprender essas semanas agora. Então hoje eu queria trazer para vocês o que a gente aprendeu, o que a gente viu aqui de benefícios, de facilitadores para vocês. A gente queria documentar isso e mostrar para vocês como que vocês podem tirar o máximo de proveito dessa ferramenta que é gratuita, é uma base gratuita. Então ao contrário de outras bases no mercado, ela não é paga. Então a gente gostaria de mostrar uma aula aqui sobre ela e mostrar as funcionalidades, o que você pode estar encontrando nela e como mexer nela, tudo mesmo aqui, tudo que a gente foi pesquisando e achando aqui também essa semana, a gente vai mostrar aqui agora. Então vou para o meu computador aqui e vou mostrar, a gente vai trabalhar em cima de um quadro, do que eu acho essencial você trabalhar em cima da SINAP e também dentro dos próprios arquivos do site e tudo mais. Então vamos lá, vou mostrar aqui. Bom, aqui no site já no começo, se você entrar aqui nesse site ou pesquisar mesmo no Google por SINAP, você vai cair aqui no site da caixa e aqui vai falar o que é a SINAP, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Constituição Civil. E aqui vai ter a referência de preço. Então é um documento mesmo que eu recomendo que você leia, que você leia inteiro, principalmente se você já utiliza a SINAP, e tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, isso daqui é um documento muito, muito extenso e muito bom. Ele tinha um manual mesmo para você utilizar a SINAP. Então o relatório, aqui ele vai mostrar o que é referência, é importante dizer algumas coisas aqui, que na tabela foi desenvolvimento junto com a caixa, além da parceria com o IBGE, com o apoio da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, o FDTE, Instituição Cienfisicrativa, Lucrativo, tal, 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 que tem pesquisadores da Escola Politécnica. Então é bem bacana, aqui tem todas as informações que você precisa, os decretos e tal, que foram atribuídos à SINAP. Aí os relatórios de insumos aqui já começam já, a parte da base mesmo aqui no relatórios, você pode encontrar esse sumário de publicações, que é muito, muito bacana. Eu vou dar um zoom aqui. O que eles fizeram, né? Já tipo uma tabela no PDF aqui, mostrando todos os cadernos técnicos, né? Então se você entrar aqui, nesses cadernos aqui, você vai encontrar o que eles consideraram. Se você entrar aqui, fundações rasas, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Fundações rasas. Se você entrar, tem um caderno técnico que fala, né? O que é esse caderno? É sobre o quê? O bloco, sapato e viga baldrame. Aí lote 1. Grupos aqui, né? A descrição. Depois você vem descendo, ele mostra o que a caixa fez. Apresenta o grupo de 35 composições de blocos, sapatos e vigas. Então são todas as composições que envolvem a SINAP. E ali você vai descendo, tem as normas, a biografia que foi utilizada, as composições que envolvem esses serviços. Então é muito, muito bem detalhado. Você tem aqui, no caso, um primeiro serviço, movimentação de terra, né? Para fazer o corte, né? Escavação mecanizada para bloco de coramento sapata. Aí tem os insumos aqui embaixo, né? Os coeficientes, ó. Os coeficientes de hora, de pedreiro, de servente. Também bacana. E aqui ele mostra o que foi considerado, né? Escavação para bloco, sapato e viga. Mecanizada ou manual. Então para cada tipo aqui desse fluxograma, eles foram elaborando um tipo de composição. Então no caso para mecanizada, é aquela composição que a gente está vendo. Escavação mecanizada. Para manual, ele já vai utilizar uma outra escavação. Então ela é mecanizada, é para bloco ou sapato? Sem previsão de forma? Com previsão de forma? Então é muito detalhado, muito legal isso aqui. É um livro mesmo. É um algo assim, tem muito, muito rico em informações. Isso surpreendeu bastante. Quando a gente foi ter essa vivência com a Sinap. Então surpreendeu muito pelo detalhamento. Ele vai falar aqui, ó. Sobre os equipamentos, ó. Qual o tipo de equipamento. Pedreiros e serventes são responsáveis pelos ajustes da escavação. Escavação. Utilizar o volume geométrico dos blocos ou sapatos. Os critérios para a quantificação dos serviços. Então surpreendeu muito. Critérios de aferição, né? Então tem até como executar, ó. Marcar no terreno as dimensões, blocos a serem escavados. Executar a cava com o uso de retroescavadeira. Então é muito completo, muito detalhado. Eu recomendo que você leia boa parte, se não conseguir todos, mas boa parte desses cadernos que são muito detalhados, tá? Aqui da Sinap. E você consegue acessar aqui por, no caso, por classificação, né? De água fria, alvenaria, concreto. Tem vários cadernos técnicos aqui que dá para acessar e é muito rico. Também dá uma olhada aqui nos encargos, que é legal. Você entender como que foi elaborado. Os orçamentos para referência. Mas o principal aqui desse sumário que eu gostei bastante foi dessa parte dos cadernos técnicos, tá? Fora isso. No caso aqui, eu recomendo que você saia clicando nesses itens aqui, né? Sai clicando. Então, o primeiro passo aí para você acessar a Sinap, a primeira dica, né? É você realmente passar tempo aí com a Sinap, né? Se passar tempo clicando ali, né? Vendo todos os links, né? Vendo todos os cadernos também. Vendo tudo ali. Não só as composições. As pessoas geralmente, quando vai mexer na Sinap, vai direto nas composições, composições unitárias de preços, insumos, e acaba deixando de lado isso, que aqui tem muita informação importante. Fora isso, eu fui clicando aqui depois nessas semanas e encontrei muita coisa legal. Fora aquele caderno sumário, eu encontrei aqui também o de insumos. Depois do sumário, eu encontrei o de insumos aqui. Que no caso, ele pega os insumos de AG e de HZ também. Ele pega todos os insumos e mostra. Então, se você tem dúvida, né? No caso, já vou partir lá para a composição. Não ia partir agora, mas já vou partir. No caso aqui, a composição. Esse é um dos relatórios deles, tá? Que é Composições Analíticas Não Desonerado, tá? Então, aqui em cima, se você nunca entrou no caderno de composição, ele vai informar os encargos à mão de obra. Se é orista, 115, 79. Se é mensalista, 72 e 28. A data da referência, tá? No caso, que eu peguei 13 de 2 de 2019. A referência de coleta. E aqui tem algumas informações, né? Descrição da classe, a sigla, descrição do tipo, né? Depois você tem a sigla do tipo 1, código, descrição, código da composição, né? Descrição da composição. E depois aqui você vai ter os coeficientes de cada... de atividade dos insumos. Se esse tipo de insumo que tá aqui, a descrição da composição, ela é composição ou é um insumo. E na frente, o insumo em si, né? A composição, o insumo. A SINAP, ela trata assim. Ela trata não só insumo dentro de composição. Dentro de uma composição, você pode ter outro, outro que seria, teoricamente, um insumo, mas uma composição auxiliar. Então, você tem uma composição, a composição auxiliar, que aí abriria pra uma outra composição. Parece um pouco confuso, mas não é. É simples, tá? Aqui no caso mesmo, ó, ter esse item, esse primeiro item aqui, ó, se você voltar aqui pra tentar entender, é uma composição de fornecimento de tubo e assento de tubo de ferro fundido. Aí na frente tem a composição, né? Assento de tubo de ferro fundido. Então, todo esse código aqui é uma composição. Ó, 97141 é uma composição. A partir daqui já é outra, ó. 97142 já vai ser outra composição. Então, essa aqui é uma composição. Aí você vem aqui na frente, você vai ler que composição que é essa. Tá aqui o coeficiente de representatividade. E aqui na frente os insumos, ó. Então, aqui a gente tem os insumos. Retroescavadeira, que no caso aqui a retro não é um insumo, é uma composição. Então, se você pesquisar por esse código aqui, 5678, você vai encontrar uma outra composição, né? Vamos ver se a gente encontra. 5678. Aqui, ele já encontrou aqui embaixo, mas eu queria localizar a própria composição mesmo do lado de lá. Mas tudo bem, você tem que pesquisar e você vai encontrar essa composição nessa coluna aqui, nessa primeira coluna aqui de composições. Então, basicamente é isso. Aqui na frente vai ter os coeficientes de cada item aqui, sendo insumo, composição e os valores, né? Os valores aqui unitários de cada um. Lembrando que já tem encargos, então, e o custo total aqui na frente, né? E também a composição, ela já tem o custo antes disso, né? Aqui tem... Vai ter o valor antes. Custo da mão de obra. Custo total, tá aqui, ó. Tem o custo total aqui. 760. 760, você vai ter o custo total da composição. Então, é isso. É assim que você vê, no caso, as composições aqui para você pesquisar, tá? Parece um pouco confuso, mas não é simples, tá? É bem simples, só aí aqui na frente você enxerga todos os relatórios, ó. Aqui faz parte da primeira composição, aqui já acaba, já começa uma outra composição e assim vai, né? Na frente aqui vai ter outros... Outras colunas, né? Coeficiente, mão de obra, custo de material, custo de equipamento, né? E o vínculo aqui, que é... Está se tratando dessa composição. Então, também fica um pouco aqui para você entender. E dentro desses insumos, né? No caso aqui, dentro desses insumos, pasta lubrificante, a Sinap, ela criou aquele relatório que eu estava mostrando, que é esse relatório aqui de insumos. É um relatório que mostra insumos de A a G aqui no caso. Então, se você tem dúvida, você está lá pesquisando, achou um tipo de insumo e tem dúvidas sobre o que é, você pode acessar aqui, ó. No caso aqui, abertura para encaixe, ele vai mostrar a foto, ele vai mostrar a unidade, informações, abertura no formato da cuba a ser executada em bancada, como que é executado. Então, é muito, muito rico em informação. A abraçadeira, no caso aqui, para fixação de cabo de para-raio, a unidade, a abraçadeira de rosca para cabos em geral com possibilidade de fixação em paredes são utilizadas na fixação de condutores de baixada de cabo redondo na instalação de para-raio. Então, tem até aplicação aqui, no caso, né? Informações gerais. A NBR deles, né? A norma, a unidade de cálculo. Então, é bem bacana para quem está começando, a abraçadeira, né? Aqui está a abraçadeira no tubo. Então, para quem está começando, para ver que tipo de abraçadeira, às vezes, tem alguma dúvida em relação ao insumo, pode consultar também esse outro documento aqui, que é o de insumo. E fora isso, além disso, você consegue ainda complementar as informações que eles têm em um livro de SINAP, metodologias e conceitos. Esse livro é muito bacana, tem informações aqui valiosas em relação a encargos, a formato de custos, como foi elaborado a SINAP, o que eles levam em consideração, conceitos, metodologia de afirmação das composições, custos horários, equipamentos, encargos sociais, como que foi feito os cálculos. Então, é muito completo. Isso aqui é praticamente um livro gratuito que está disponível para vocês. Então, basicamente, é isso que vocês devem procurar e se atentar na hora de utilizar a SINAP. Dei aqui um resumo geral de como você pode utilizar essa ferramenta riquíssima que é gratuita e você pode utilizar aí nos seus orçamentos e ter uma boa referência de preço. Comparar também, a gente não chegou ainda a ver em relação ao que está sendo utilizado agora a atualização de preço em relação a outras bases, em relação a bases próprias, mesmo se está caro, se está barato. Então, isso é algo que a gente vai ainda testar aqui e vai ver como que está a atualização da SINAP em relação a preço. Eu sei que ela considera as composições já com encargos sociais, como eu disse, em cima de hora e mês e o BDI você tem que inserir nesse valor ainda, nesse preço. A relação aos custos das composições e de insumos é sempre considerado nas capitais. Se tiver frete em alguma coisa, algum insumo que você vai cotar para a sua obra, muito atento a isso porque, no caso, se você está cotando para o interior, você precisa de um equipamento, uma ferramenta que é só na capital que você consegue ter esse tipo de produto, você precisa calcular o frete para estar inserindo no seu custo também desse item. Então, muito atento a isso porque não é calculado esse frete porque é considerado os preços pelas capitais. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula sobre a SINAP. Passei aqui e dei uma introdução bem geral sobre a SINAP. Ela é muito completa. Recomendo que você leia também e veja e compare também os preços, compare os preços com outras bases e tire também suas próprias conclusões. espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.